No oferecimento de Dr. Fernando Cirurgião Dentista Unicompre São Francisco, organização de Diazevedo e Filhos ItStory, loja virtual, no endereço eletrônico itstory.com.br InfoSide TV na cobertura oficial do Carnaval Unidos na Folia, ano 2013 Eu tenho aqui do meu lado o Dr. Fernando, é um dos patrocinadores do Carnaval Unidos na Folia, ano 2013 Em especial nessa parte da publicidade Dr. Fernando, o que é que você está achando do Carnaval neste ano de 2013 aqui no município de Florânia? Eu acho que Florânia está de parabéns, mesmo com todas as dificuldades que a gente vem enfrentando esse ano com a seca Todos se uniram, a população, o comércio, para fazer essa bela festa A gente não poderia deixar cair o Carnaval de Florânia depois do belo Carnaval que a gente fez no ano passado E esse ano está tão bom quanto ou até melhor E eu estou vendo que o senhor está todo aí de marinheiro, né? Já saiu no desfile pela rua, hoje com o bloco Os Filhos de Francisco Me conta aí, como é que está a agitação lá no bloco ao qual você e sua família está pulando? É, já é uma tradição dos Filhos de Francisco Toda terça-feira sair fantasiado E cada ano está melhorando, já é um sucesso na cidade, todo mundo fica esperando quando os filhos de Francisco descem pela avenida Na figura de Franquinha e Azevedo, pessoas que gostam muito de Florânia e que brigam muito pelo Carnaval de Florânia E diante desse Carnaval nós podemos ver que quando a iniciativa privada, a população, os blocos querem realizar De fato eles realizam A Prefeitura foi impossibilitada de usar recursos públicos pelo fato da seca que nos assola a região do Ceridó Mas a população, toda a iniciativa privada sentiu-se no dever de realizar o Carnaval Unidos na Folia Qual a mensagem que você deixa para que desde já essa união, esse compromisso que foi assumido Perante os blocos, perante a iniciativa privada Ele possa se estender, se perpetuar aí para os próximos anos Até entrar como parceiro com a Prefeitura Se porventura o próximo ano a Prefeitura possa realizar o Carnaval ano 2014 aqui no município Primeiramente eu acho que Florânia serviu de exemplo para todas as cidades Que às vezes a gente espera muito pelo poder público que às vezes não pode atuar Então mostrou que a população unida querendo fazer Que a iniciativa privada consegue fazer um Carnaval Tão bom quanto quando a iniciativa pública está atuando Eu acredito que mesmo se a Prefeitura ficar impossibilitada de fazer nos próximos anos Já é um sucesso Foi um Carnaval que a gente fez com dificuldade e todo mundo com um pezinho atrás Mas o resultado está aí Florânia está sendo falado em todas as cidades Então é isso aí Florânia está servindo de exemplo para todas as cidades aqui do Ceridó InfoSide TV na cobertura oficial do Carnaval Unidos na Folia ano 2013 Aqui na cidade de Florânia E aí E aí